E aí, Kido me conta de novo. Cara, ainda tô muito empolgado, como a gente tava discutindo agora a ESL, então ainda tô no pique, entendeu? É, eu também tô no pique. Eu acabei de postar o meme, põe um meme aqui, põe um card, na verdade, da ESL na tela. Sabe por quê? Esse é um ano de muitos lançamentos, né? Então, tipo, eles tão saindo do papel. A ESL tá aí, tá saindo, tá rodando e tal. E... sabe? Currículo muito legal. E esse é o ponto, né? Vamos falar um pouquinho de ESL nesse começo? Tá aí na tela, já foi postado. Vem aí, a Escola Superior de Líderes. O nome é um nome muito ambicioso, porque é uma Escola Superior de Líderes, pressupõe que nós vamos produzir, vamos dizer, algo muito intenso e de altíssima qualidade, tá? Que é baseado também numa... é um pouco um spin-off da Academia MBL, mas é também uma continuidade numa experiência que a gente teve esse ano, que é o famoso grupo de porta-vozes do MBL. Ah, não sei, queria passar pra você, Jota, que idealizador da bagaça. Eu acho muito bacana, particularmente, a ideia de ser uma escola. Eu gosto desse nome, porque não é um cursinho, não é um treinamento, não é uma mera capacitação momentânea ali, pré-eleições. É uma escola. Então, quando a gente fala escola, o que diferencia de todas as outras iniciativas que eu já vi, que tem esse anseio de formar lideranças políticas, a gente previamente já parte da ideia de devolver a autonomia pro aluno. Que é um conceito que, tecnicamente, hoje a gente vê na prática não sendo executada pelas escolas, mas que a gente sabe que, na teoria, é aquilo que deve ser seguido, né? Então, essa ideia de valorização do aluno, cada um na sua jornada, cada um na sua caminhada, permitindo com que eles, a partir desse desenvolvimento dentro da escola, possam optar pelo caminho que eles mais se adequam, né? Partindo das suas próprias faculdades, que eles podem aprimorar as suas técnicas, sabendo que cada um vai ter a mesma origem na escola, mas vai seguir o seu caminho e vai desenvolver a sua habilidade. A partir daí, vai inspirar outras pessoas e as futuras gerações da ESL. Eu acho muito bacana, eu tô muito empolgado com esse projeto aí. É, porque uma das coisas que tem no currículo, assim, a ideia da escola, ela é um spin-off da academia, baseada em uma experiência feita com formandos da academia. Porque vários formandos da academia, no ano de 2023, foram colocados num grupo chamado Grupo dos Porta-vozes. Um grupo muito feio, que tem basicamente um megafone vermelho com fundo branco. E a gente foi juntando os porta-vozes e ele foi aumentando de tamanho. Ah, o Costanaro chegou lá com 10 mil seguidores. Aquele grupo foi uma baita sacada. Foi. Aquele grupo foi... E o que que consistiu? Foi em aprender na prática, com pessoas que já tinham passado pela academia MBL, como fazer todos crescerem e se tornarem grandes lideranças. Dali, um spin-off daquele grupo foram os inimigos públicos, né? E aí, técnicas e formas de se comunicar e de fazer política foram sendo desenvolvidas ali. E várias coisas foram sendo percebidas. O Jota veio com a tese, vamos dizer, dos quatro ramos ali da escola, muito baseado nisso. Não sei se você quer comentar. Acho que é uma coisa legal ou você quer guardar para o lançamento? É que em tese a gente colocou hoje só em breve a pré-inscrição. Ah, tudo bem. Acho que a gente pode ir lançando aos poucos, né? É, está certo. Mas o Renan trouxe bem essa ideia, né? Nós vamos separar basicamente em quatro perfis, né? Que a gente chama de quatro cátedras. Então, como eu falei, cada um vai seguir sua própria caminhada, mesmo partindo desse ponto de serem alunos das escolas. Mas muito parecido também com o que acontecia na academia, agora a escola também vai repercutir essa ideia de alocar os seus alunos conforme os seus perfis de atuação. Então, o cara gosta de fazer algo mais humorístico, ele vai para determinado local. Ele tem um perfil mais técnico, mais analítico, ele vai para outro local. E a partir daí a gente vai desenvolver os nossos alunos, né? E uma coisa muito louca, amanhã a gente vai ter o hackathon de marketing nosso. E a gente identificou com uma das fraquezas do MBL a gestão de marketing de todos os nossos produtos. Então, a gente está recebendo amanhã mais de 20, 20 a 30 pessoas especialistas de mercado, com bons currículos, para trabalhar o fim de semana na estruturação dos produtos. Mas também em resolver uma questão de gestão na parte de contatos que nós temos com os nossos seguidores, com as próprias pessoas que consomem conteúdo nosso pago, como por exemplo o Clube, a Valete. E isso é obviamente uma régua de relacionamento. E é um tipo de profissionalização que será passado para a ESL. Uma coisa que eu acho que é fundamental é essas experiências em conversão, em ganho de relação, de proximidade, entre hoje uma pessoa que nos acompanha e que se torna um cliente nosso e vive a experiência como um todo. Ela também acontece com um porta-voz. Então, isso, vamos dizer, são elementos que vão poder ser inseridos ali, que vão ser muito legais. Mas a ideia justamente das escolas superiores de líder é abordar holisticamente o que é um líder. O que é um líder hoje no século XXI? É um líder que ele precisa polemizar? Ele é um líder que precisa ser técnico? Ele é um líder que precisa não apenas se comunicar, mas convencer? Como é que ele altera a realidade dele, dadas as qualidades dele? Porque é muito diferente. O estilo do Jota é muito diferente do meu. A gente impacta na realidade de maneiras muito diferentes. Então, como é o impacto de cada um? Não existe uma receita específica. Acho que a sacada da escola é isso, que é o ponto que o Jota vem colocando, que é entender quem é a pessoa e a pessoa ir se construindo ali. Você falou assim, das quatro linhas, vamos dizer, quatro linhas de atuação que teriam. Só que teriam uma espécie de permeabilidade, Jota. Como é que funcionaria? O cara poderia pular de um e para outro para conhecer? Porque nós percebemos que quando nós estamos fazendo esse alinhamento prévio, identificando os perfis que nós poderíamos investir durante a elaboração da escola, nós percebemos que muitas das lideranças que nós estávamos utilizando... Para de mexer que está... O microfone, quando você mexe no fio, ele falha. Fala agora. Não. Tenta colocar de novo. Nós percebemos... Foi? Não. Fala agora. Alô, 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 o som? Pronto. Nós percebemos que dentre as lideranças que nós estávamos utilizando como teste, para alocar nessas possíveis vertentes, nessas possíveis cátedras, muitos deles, pô... Mas o fulano, por exemplo, pega o exemplo do Kim. O Kim é um cara que ele poderia se encaixar em diversas cátedras, dada a forma de atuação dele, isso é muito versátil. A Amanda também é outro exemplo. Então, o que nós percebemos? Que a partir do momento em que o aluno ingressa na escola, ele vai ter um currículo inicial, em que todos eles estarão participando, e a partir do momento que ele for se identificando mais com uma forma de atuação, ele vai fazer parte de determinada cátedra. A partir do momento que ele, bom, nessa cátedra eu estou bem, nessa cátedra tudo show, aprendi tudo, já estou repercutindo bem. Os conselheiros, cabe ressaltar que nós vamos ter um conselho, nós vamos ter um guru e um operador para cada uma dessas cátedras, que vão estar preparados para estarem desenvolvendo e capacitando, e enxergando também as deficiências e qualidades de cada um desses alunos. verificarem que esse aluno está pronto ou não está pronto, ou precisa aprimorar determinada técnica que está presente em outra cátedra, esse aluno vai poder ir permeabilizando e, de certa forma, formando e acrescentando no seu currículo de acordo com as cátedras. Então, digamos assim, estou na cátedra X. Bom, aprendi tudo dessa cátedra, estou bem, vou para Y. E assim vou indo até completar toda essa formação. E esse é um ponto muito legal, porque a permeabilidade permite a reinvenção do cara. E no próprio grupo nosso, e essa foi uma experiência que a gente teve ano passado, eu posso falar um exemplo? Um exemplo do Matheus Batista. O Matheus Batista começou como um youtuber refutando a turma comunista. De repente ele entrou para os inimigos públicos, mas eu sempre percebi um desconforto em ser um cara que faz mamãe e falei, por exemplo. Não é muito a vibe dele. Aí ele retornou agora para Santa Catarina e ele se encontrou. Ele passou por três estilos diferentes até se encontrar. O processo de aprendizado não é ruim. Ele aprendeu a fazer um, aprendeu a fazer outro, está tudo no hall de opções que ele tem, mas ele se encontrou mais em outro. Então, houve um erro, isso é uma das questões que a gente vai alterar na academia, que era basicamente a gente prender um pouco o currículo dos caras na academia mediante o teste de personalidade que dava as casas. e essa permeabilidade que a gente quer criar, que acho que é a grande sacada do Jota, permite isso. O cara vai se construindo, o cara tem uma fluidez aqui. Ah, eu estou parecendo sábio, desconstruído. Mas é isso, você se constrói e se desconstrói ali. Acho que faz parte desse processo. Isso é uma das grandes revoluções que a gente vai tocar esse ano. É muito ambicioso, porque a ideia da Escola Superior de Líderes ao fim do dia é nos entregar, por exemplo, vamos chegar aí para as eleições de 2026 com mais de uma centena, fora o que nós temos, de líderes competitivos, fora os outros perfis de liderança que a gente vai começar a criar. Você imaginar pessoas para tocarem gabinetes, pessoas para entrarem na máquina pública. Eu estava fazendo lá no clube uma análise do programa de governo do Trump, que não foi ele que fez, foi a Heritage Foundation que fez. Aquela que toca o ranking de liberdade econômica. E a Heritage, ela está com um programa de formação de quadros para entrar na máquina pública nos Estados Unidos. Um programa muito extensivo, formando milhares de pessoas. Então é bom a gente ficar de olho, porque, ora, em algum momento a gente vai precisar fazer uma substituição de certo tipo de funcionalismo que está aí. E essas pessoas precisam ser as nossas. Então tem que estar no horizonte, mas é um tesão, um tesão. Fora os outros lançamentos, né, cara? Academia, Livro Amarelo, Clube Reformando. Clube Reformulado, a expansão da Valete, já falamos do SL, Partido. Temos um partido sendo montado enquanto isso, né? Isso que é uma coisa muito louca. Tem um partido de semana. Ontem foi o recorde histórico de coleta do partido, e hoje mantendo o desempenho do período da manhã da tarde, a gente bate o que foi ontem. Nossa! É. Sendo que é sexta-feira, a gente sabe que sexta-feira é ruim. Então eu não acho que bata, mas hoje será a maior sexta-feira de todas. Sendo que a maior sexta-feira de todas foi a da semana passada. Isso, exato. O que faz com que essa semana tenha sido a maior semana de coleta da história do partido também. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vindo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube? Não tem cartão. Tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.